O PSD Madeira vem apresentar um decreto legislativo para a criação do Plano Regional da Promoção das Acessibilidades. A ideia do Plano é envolver a comunidade regional na elaboração e no desenvolvimento de estratégias que diminuam as dificuldades das pessoas com mobilidade especial ou reduzida e também com dificuldades sensoriais. Pretende-se com este Plano a ser desenvolvido através do Governo Regional, aproximar os cidadãos quer através do Governo Eletrónico, quer através da eliminação de barreiras à acessibilidade de forma a permitir a que todas as pessoas com dificuldade especial ou a mobilidade reduzida e dificuldades sensoriais se possam sentir envolvidas na sociedade madeirense. Pretende-se também com este Plano, quando eles tiverem em vigor, averiguar e tentar saber quais são as barreiras que existem, quer a nível arquitetónico, quer a nível informático, quer a nível dos transportes, quer a nível de edifícios, quer a nível de passeios. Primeiro, numa primeira instância, tentar perceber quais são as dificuldades que as pessoas com mobilidade especial ou reduzida e dificuldades sensoriais sentem na sua integração na sociedade. E uma vez tendo desenvolvido esse estudo e sabendo exatamente quais são os problemas que surgem, tentar arranjar as soluções. Com este Plano, pretende-se também envolver os municípios da região autónoma. Eles são convidados a participar, fazendo levantamento nos seus respectivos municípios, de forma que o Plano seja transversal à região toda. Não se cinja só aos edifícios governamentais, não se cinja só ao município do Funchal, mas a todos os municípios da região autónoma da Madeira, a todos os serviços públicos e a todos os edifícios de função pública. Neste diploma é criado também um prazo fixo para que o Plano seja desenvolvido. 180 dias após a regulamentação é o prazo máximo que se prevê para que o Plano esteja em vigor, que se esteja aprovado. Pretende-se também ainda dar competências ao Conselho Regional de Inclusão e Assuntos Sociais, no sentido de emitir parceiros acerca do Plano, recomendações acerca do Plano. E, no fundo, o que se pretende com o Plano, sendo aprovado, é trazer ou arranjar uma política integrada entre os municípios e o governo e entre os desenhos dos prédios e passeios, assim como o próprio governo eletrónico, no sentido de que todas as pessoas com mobilidade especial reduzida ou a dificuldades sensoriais, porque também é essencial dizer que há pessoas com dificuldades sensoriais que sentem dificuldades diferentes de apenas barreiras arquitetónicas, há outras dificuldades que são criadas nas pessoas, os invisuais, os surdos, os mudos, e é preciso que este Plano englobe todas essas características e todas essas situações. Julgamos que, com a aprovação deste diploma e depois com a implementação do Plano, se conseguirá trazer uma melhoria de vida e de acessibilidade a todos os cidadãos com dificuldades de mobilidade especial ou reduzida ou a dificuldades sensoriais. Diz-me. Obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Deputado.